ALELUIA! 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 Nossa, há esse tempo que não aparece Calafrarte pra mim. Como é que se joga de Calafrarte hoje em dia? Calafrarte é julgável? Não, pelo jeito é um lixo total, por isso eu não vejo. Bom, então tudo isso é um lixo. Podemos sentar e jogar com esse lixo. Quem ousa desfrutar dos meus saborosos acervibis? Como é que é isso aqui? Ah! Ah! Isso vai acelerar bastante, teoricamente, velho. Eu pego isso, velho. Eu adoro pegar onda! Taca fogo nesse herói! Já pegou PS5 pra jogar God of War da live? O TATUS! Quadrulhaça? Como é que eu posso comprar dois slots que falta o BG com ouro? Tem como? Não, não tem. Só com o dinheiro. Infelizmente. Nove de novembro. Não sei se eu quero tanto isso. Ah, esqueci de mandar ad, peraí. E esqueci de pagar as apostas também, que eu fui patético. Taca fogo nesse herói! Já tem o preço, provavelmente, né? Do God of War, né? É uma pequena chama! Foi criado na labareda agreditante! Deixa eu ver. Preço God of War. Trezentos e cinco. É, eu acho que eu não vou jogar, não, galera. Você tá maluco, velho? Não, tá. A decisão padrão tá trezentos reais. Ah, não. Mentira. Trezentos e cinquenta mesmo. Para o PS5. Mano, por que o PS4 é mais barato? O Atahel, velho. Ah, isso tá um desastre. Dezesseis lacaios, né? Tem que ser isso, velho. Tem sinergia com isso. Leve misplay? Cometi leve misplay no outro jogo? Não vi, não. Ah, sei lá. Tipo, pagar trezentos e cinquenta conto para ter uma live que pouca gente vai assistir, velho. Prefiro jogar TFT, eu acho. Mais barato que uma gema no Diablo. Aí você me convenceu, hein, Aluísio? Eu até tava afim de jogar, mas não tanto assim também. Alabeuzebu. A nova expansão será em dezembro? Normalmente é meio de novembro que ela chega, né? Vai ter que haver outros jogadores que você não precisa gastar. É, então, normalmente eu seria o cara que vocês gostariam de ver, né? Eu não sei. A última vez que eu trouxe God of War, não ficou muita gente na live, né? Umas cem pessoas também. Direito, pelo amor de Deus. Obrigado. Bons hits. Boa bomba! Caralho, ganhamos! Obrigado, Deus! É só alguém dar de presente. Tá lançado, então, a oferta. Galera, se alguém quiser me mandar God of War de presente, eu jogo. Tá lá, tá mandado. É muito simples, eu, Tadeu. Acho que eu pego isso aqui, né, velho? Continuar a focar aqui nos bagunhos. Eu adoro pegar onda. Marvel Snap vem. Quando eu não vou jogar Marvel Snap? Eu não boto fé. Posso queimar minha língua, mas... Eu acho que é um excelente jogo. Mas... Eu tô tentando sair agora do Hearthstone, de certa maneira, pra um público um pouco mais amplo. Eu não quero entrar num outro... Eu acho que, tipo, se eu focasse no... No Marvel Snap, eu ia ganhar algumas pessoas. Mas, tipo, ia sair muita gente que me assiste jogando Hearthstone. Enfim, não valeria a pena pra mim. Eu tenho que parar de ir nesses públicos muito linchados. Compra e-mail com Ivan. Ah, eu não achava que seria justo. Conhecendo o Ivan, ele mal vai jogar no jogo. Tipo, o Playstation... O Playstation que eu iria jogar seria o dele. Eu tenho certeza que ele empresta. Inclusive, eu acho que ele já falou isso, que esse tema já surgiu aqui na live meses atrás. Bello Hit. Nossa, belo Mecanoide. Belo. Belo Mecanoide, Rosângela. Ele tá querendo comprar meu Play 3. Por quê, mano? Nossa, o Ivan tá virando... Qual o nome disso? Cara que junta tralha, mano. Deixa eu mandar roupa burra aqui, hein, mano. Ô, acumulador, velho. Tá virando acumulador, velho. E isso aqui, galera? Essa bait espetacular aqui. Bora, continuar perdendo. Pikachu, valeu pelo ROID. É porque ele precisa estudar alguns jogos específicos de Play 2 e 3. Isso é papo dele, Rafa. Isso é mó papinho dele, velho. Ele fala... Ele fala isso pra... Todos os jogos tabuleiros que ele comprou, velho. Pergunta quantos jogos tabuleiros ele já leu. Ele fala isso pra todos os jogos da Steam que ele comprou. Quantos jogos da Steam que ele já comprou, velho. O cara vai estudar jogos Play 2 e 3, velho? Tem que estudar os jogos atual, velho. Tem que estudar os jogos e sai agora, porra. Estudaram, homem de sessão. Não, o pior é que poderia ser papinho pra jogar, velho. Se é papinho pra jogar, tudo bem. Mas o pior é que não, velho. E, na moral, não tem simulador pros jogos do Play 3, não, velho. Que jogo Play 3, são 3, do 2? Tem que eu tô ligado. Tem um PC, mano, que voa, tá ligado? Tem um PC de 200 mil reais, mano. Vou comprar um Play 3, velho. Não vou falar nada com ele, viu, Rafa? Não vou me guelar essa economia aí. Esse vai ser o pior. Vai ser a pior compra da história da humanidade, velho. Isso aqui funciona quando? No final do turno, certo. Pagre, né? Lebrague, sai fora do porno. Ah, tem um Mech Pirata por enquanto. Faz tempo que eu não faço isso, mas acho que eu faço, né? Isso conta? Não. Certo. Hum... Hã... O desprezo dura mais que o que despreza! Vai com risco um pouco? Não, porque ele pode bater duas vezes, né? Não tem como arriscar um pouco aqui. F, Exódia. Exódia do quê? Exódia do quê? De pirata? De pirata? Qual é? Eu tô no Rank 4, velho. Que exódia. Por que que no turno 7 pega dois Rádio? Tá doido? Não importa o que eu sapei, não. Opa e nem trincava? Tô de boa. Não sei, posso ter equivocado, né? Porque era dois Rádio ali. Mas, tipo, se você faz isso e seu Rank 6 dá um Miser, você perdeu o jogo. Porque você vai apanhar, né? Você teria apanhado nesse turno. E aí se dá um Miser, não parece, sei lá, um Orgozoa lá, um lendário Zap e uma outra merda, só se fufu, p-se. É uma jarra bem humilde. Eu quero isso. Eu não tenho muito que eu tô buscando aqui, né? Ele devia estar upando, eu acho. Vai ser legal. Isso tá um pouco esquisito aqui. Como é que eu faço isso? Será que eu tenho que fazer isso assim, mano? Ou guardo isso pra... Posso guardar pra... Tentar achar outro desse, mas é muita ganância. Eu devia ter upado aqui, eu acho. Bora, ganância. Bora, ganância. Tem... Tem X isso aqui, né? Sei lá. Um fogo que não pode ser extinto. Tá, porra. Ah, ele suscitou o bagulho ali. Não sei, não me entendi direito, mas beleza. Ai, ai. Eu vou perder pra ir sozinho, não é possível. Eu me recuso. Eu me recuso! Ah, meu Deus. Tá, isso não vai bater ainda. Tá, e agora você não vai errar? Perfeito. Tá lá. Vai, não. E Rádgar? É Zódia? Zódia tá querendo, hein, velho? Eu ainda posso fazer... Eu acho que eu tenho que ganhar barão, né? Pra tentar a Zódia de Max. Mas não tem um par. Isso é bem esquisito isso. Estou confuso sobre meus sentimentos aqui. Nossa, não sei se eu gosto muito disso aqui não, mas bora é. Bora lá, bora lá, bora lá, bora lá, bora lá, bora lá. Tá ficando bem fraco já, velho. Eu não tenho nenhum par. Isso pode ser um bom hit. O melhor hit era isso aqui. Tô perdendo feio aqui. Puta que eu parei esses hits. Pô, pera que eu parei esses hits. Acho que a gente bailou aqui, mano. Tem que rezar pra enfeitar o morto aqui, eu acho. E o pá, velho. Tô muito sem chão aqui, velho. Outro bagre. Os bagres não estão crescendo tanto assim, velho. O que caralho eu já posso fazer aqui? Acho que eu me travei demais aqui. Sei lá, vou tentar achar umas ameaças replicantes aqui. Uns buffs em humilde. Vida segue. A sorte está ao meu favor. Eu lhe pago um bom dinheiro. O que é esse? Esse certamente concretizará seu risco. O ter meio ganancioso. Trocado esses dois. Caramba, difícil esse play, velho. Peguei outro pra botar nisso, mas... Uff, não sei, hein. Nossa, Leroy na esquerda, pelo amor de Deus. Qual é? Deixa eu brincar um pouco. É que provavelmente eu vou morrer, velho, com esse hit que eu tomei. Vou matar a mesa toda dele. Tirando um gigantão ali que eu não mato nunca. Ok, por outro jeito eu vou conseguir. Nice. Tô vivo. Peraí lá, mano. Tem que ficar morto agora. Controla. Meu Deus. Socorro. Não faz isso. Meu Deus. Ok, tô vivo. De que forma? Tinha que tinha morrido aqui. Morto. Morto. Nossa chama cresce. Não é como nos deter. Eu lhe pago um bom dinheiro. Mas eu vou descer a vocês. Não! Vou morrer pro morto, velho. Um mega bait. Um mega bait. Não, esse cara tá fraco, galera. Confia. Veio dois scuds vindo aqui pra me dar uma salvada. Mas tá bom. Não perco isso aqui, não. Vamos lá. Omega bait. Bora lá. Vai ter cabarão no omega. É isso, Ryland. É disso que eu tô falando. Bora lá. Se perder, é ban. Mano, chances altas. Esse cara não parece muito forte. Mas eu não subestimo não, velho. Eu posso perder, velho. Eu não tô nada forte. Eu tô bem fraco. O sonho aqui é eu ganhar e os outros dois lá se matarem, velho. É isso. Esse cara tá bem fraco. Tá safe. Eu vou arriscar e deixar algo sem escudo divino na minha pontiline, velho. Vamos lá. Vamos lá. Tudo dá nós. Lá morreu dois. Top três. Tá lá. Ah, é o top três mais isso na minha vida, caralho. Muito patético. Let's go. Ok. Travas de segurança desligadas. Servo mecanismos ceifadores acionados. Ai, 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 ai. Vamos lá. Tá difícil, hein? Tá difícil demais. Tá complicado. Tá complicado. Você sabe a idade média da Rosângela? Porque é de 22 a 30 anos, alguma coisa assim. O YouTube fala alguma coisa do gênero. Não quer que a piratinha morra? Não é tão essencial ela morrendo. Não muda muito. O ceifador tá prende o propósito. Tudo. Bem importante isso, né? No caso da fura dos centros, poderia me aliquilar, né? Ok, bom começo. Bora. Reset. Atrás do reset. Bora. Legal. No trabalho. Tô ganhando, caralho. Nossa, eu vou tancar ali, velho. Nossa senhora. Very Pog. Very fucking Pog. Alô? Alô? Vamos pegar uns esses aqui. Valeu, robô. Onde dano é isso? Abdião. Morto? Fui roubado, fodeu. Meu Deus, esse cara tá insano. Cara, mecanoides. Esse cara tá tão insano assim? Será que eu pego o zap? Pode ser uma opção válida. Não sei o que me aguarda aqui, não. Tô com medo. Não sei o que me aguarda aqui. Fucking barão. Fucking omega. Fucking, fucking. Fucking, fucking. Fucking, fucking. Fucking, fucking, fucking. Será que eu vendo isso e deixo isso porque isso tá crescendo? Pode tá crescendo um pouco, né, velho? Que eu vou manter, velho. Cleave é bom, velho. Não sei, isso é grande, hein, velho. Isso é grandão, hein, Rosaneira. Eu devia dar mais útil ataque nisso, Miss Play. Miss Play. Não faço a mínima ideia que me aguarda aqui. Na verdade, o zap é estúpido, velho. Esse cara tem livro caixa, velho. Ai, que pouco, velho. É, dá pra ganhar. Bros, sumindo sempre. Dá goberto em chambo. Bora lá, bora lá. Tchau. Transcrição e Legendas Pedro Negri